Canal Master Mix, os melhores dos anos 80 e 90. Produção, DJ Dinei. Todo Brasil Salsa. Legenda por Sônia Ruberti 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 Ah, 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 ah Is that a problem that I can't fix Is I can do the skin to make Shut up One, two, three, go Hit it Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.